Agora ele foi mexer com o pessoal da delegacia de furtos e roubos de veículos e acabou se dando muito mal este homem aí que usava nomes falsos pra poder aí levar vantagem, né? Inclusive ele estava com o mandado de prisão em aberto contra ele com o nome verdadeiro e a polícia inclusive estava tendo dificuldades de encontrar ele no endereço informado até então. Mas quem vai dar mais detalhes a respeito dessa prisão e o que ele estava fazendo, qual que é a especialidade dele no mundo do crime é o doutor Bernardo Comunari, que está aqui ao meu lado que vai explicar pra gente como é que vocês conseguiram chegar até a este suspeito que tudo partiu a princípio de uma investigação sobre um furto de veículos. Boa noite. Boa noite Douglas, boa noite Silvier, boa noite telespectadores da Record. Pois é, mais uma prisão efetuada pela polícia civil por meio da delegacia estadual de repressão a furtos e roubos de veículos automotores que foi como essa investigação começou. a gente recebeu uma denúncia de um furto de um veículo, de uma garagem e o veículo foi localizado e a pessoa que estava com o veículo disse não, esse veículo na realidade eu vendi, a pessoa não me pagou e devolveu. E foi feita essa denúncia. Então nós começamos a procurar essa pessoa, que é esse cidadão, Sérgio Celestino da Silva, pra que ele contasse a versão dele dos fatos. E aí estava difícil de encontrar, porque na realidade ele fez a negociação com o nome de Sérgio Celestino dos Santos, ele tinha uma certidão de nascimento falsa, tá, expedida em Brasília, que ele usou pra tirar uma outra identidade. Só que ele só alterou o nome final de Sérgio Celestino da Silva pra Sérgio Celestino dos Santos. Alterou a data de nascimento em um ano, ele de 67 colocou pra 68, e também alterou o sobrenome dos pais. A partir daí a gente encontrou uma série de crimes, comunicações falsas de outros veículos furtados. Ele recebeu auxílio emergencial pelos dois nomes, os dois CPFs, e ele tirou com o CPF, a identidade falsa, um título eleitoral falso. Isso aí é um pouquinho da ficha dele. Delegado, agora, sobre o auxílio emergencial, já cabe uma investigação até federal, né? E ele recebeu uma quantia muito alta, quase 9 mil reais. Sim, até onde a gente apurou foram mais de 8 mil reais recebidos, tudo por meio de documento falso, falsidade ideológica, é... Digamos que é um profissional do crime esse rapaz. E ele já estava, como eu disse, com o mandado de prisão em aberto, né? Sim, a gente acredita até que esse seja um dos motivos que o fez retirar uma certidão de nascimento falsa para uma outra identidade. Ele já tinha o mandado de prisão por furto, expedido pela comarca de Hidrolândia, por furto. E aí ele diz que ele tirou uma outra certidão porque o nome dele estava sujo e queria fazer um financiamento. Então a gente teve... foi pedido outro mandado. Hoje foram cumpridos dois mandados, um com o nome verdadeiro e o outro por causa do nome falso. Agora, que vantagens que ele teria com a identidade do título de eleitor falsificado e como ele ganhava vantagem quando ele comprava um veículo, que o senhor estava falando, até tinha uma hand-rover na jogada aí. Como que ele tirava vantagem nessas negociações? Sim, isso ainda está sendo apurado, mas a gente suspeita que pode ser um modo desoperante dele. Ele vende o veículo, não paga, faz a comunicação de furto, às vezes aciona um seguro. Tem muita negociação, principalmente de veículos antigos, no caso do Espinuí era um Fusca, que os golpistas acham que a vítima não vai procurar a delegacia, porque às vezes não está mais no nome da pessoa, ele recebe também outros benefícios, ele vive disso. Ou às vezes até compra um carro aí, sabendo que não vai pagar, para dar umas voltinhas no final de semana, com a hand-rover também, né? Compra, era uma hand-rover no nome dele, também um J3, um Voyage. Ele recebeu o auxílio emergencial nos dois CPFs, sendo que preso, ele declarou que ele tem uma renda de quase 10 mil reais. Ele se declarou vendedor de roupas. Delegado, agora só para a gente encerrar a ficha corrida agora que ele vai ter que responder. Ele vai responder, já preliminarmente, estelionato, falsidade ideológica, falsidade ideológica eleitoral e uso de documento falso. Doutor Bernardo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tenha um ótimo fim de semana. E tá aí, né, ô Silvia, foi mexer com o pessoal da delegacia de furtos e roupos de veículos e acabou se dando muito mal.